Oi gente, tudo bom com vocês? Gente, tá começando mais um vídeo aqui no canal No vídeo de hoje, gente, eu vou fazer um spardate com vocês Vou fazer um spardate com bate-papo Então, gente, espero muito que vocês gostem do vídeo Desde já, se você não é inscrito, se inscreve nesse canal Deixar muito like aqui pra mim, gente E bora pro vídeo, que o vídeo tá muito legal Já iniciei o meu spardate tomando aquele banho, gente Lavando as minhas tranças Eu juro pra vocês, gente Está fazendo muito calor aqui na minha cidade E as minhas tranças estavam muito sujas Sabe aquele cheirinho só? Então, resolvi lavar todas as minhas tranças, gente Mas eu esfreguei tanto Eu lavei acho que umas 3 ou 4 vezes com shampoo Pra poder lavar bem o cabelo E foi satisfatório, gente, lavar o cabelo Nossa, eu juro pra vocês Muito bom Em seguida, gente, eu vi esse sabonete aí Da Dermo Facial Ele ajuda a tirar a maquiagem Ajuda a tirar a oleosidade da pele E ele também ajuda, gente, no equilíbrio da pele Então, eu passei ele na minha pele E vocês veem que saiu bastante maquiagem Sai rindo e sai tudo E é muito gostoso, gente É muito bom lavar o rosto, né Eu confesso pra vocês que eu não costumo muito lavar o rosto no banheiro Com sabonete Mas nesse dia aí eu tava com preguiça Então eu resolvi lavar no banho mesmo E agora, gente, a parte mais difícil Que é secar todas essas tranças, gente Aí, gente, já tinha saído do banho E mostrando pra vocês que como eu esfreguei bastante o cabelo As tranças ficaram um pouco comprometidas Saíram um pouquinho, né E fora que tava pingando pra caramba, gente Muito, muito, muito Partiu fazer as minhas nas mãos, gente Minha mão tava numa situação bem crítica Com bastante cutícula, gente Eu não sei de onde sai tanta cutícula Como saiu das minhas unhas Gente, eu comecei a separar as coisas que eu faço Pra me auxiliar nas unhas Que é alicate, esse borrissador E um palitinho pra poder ajudar Tirar a cutícula E também já comecei a separar alguns esmaltes Gente, essa aí é a parte mais difícil Eu fico muito decisa qual esmalte que eu vou usar Pra pintar minha unha E acabei, gente, que eu pintei minha unha Com esse esmalte aí, preto Ai, gente, eu achei essa unha tão bonita Essa cutilagem Tá certo que eu mexiquei algumas unhas minhas Combi bastante bife O que eu queria cutilar bem Gente, mas ficou tão bonito Esse esmalte na minha unha Eu adorei esse esmalte, gente E esse esmalte que eu usei Foi esse esmalte aí da Colorama Que ele é o preto Acho que é o preto black Enfim, ele é muito bom pra unha, gente E eu usei também Vou mostrar pra vocês Que eu usei Essa... Esse daí da Colorama também Que é um fortalecedor de unhas E depois eu usei esse brilho, tá? Esse brilho aí Que é muito bom pras unhas, gente Então Essas foram as três combinações que eu usei Pra poder fazer as minhas unhas, gente E eu adorei Ficou um brilho impecável E, gente Das unhas nos pés Eu achei que não tinha necessidade de eu fazer Então meus pés continuaram desse jeito mesmo Que eu já tinha feito a minha unha No último Spar Day Que a gente fez E é isso Também, gente Esqueci de falar pra vocês Eu arrumei as minhas tranças, tá? Deixei um pouquinho de baby hair Pra eu não poder fazer Só que eu não fiz Porque meu cabelo tava muito apertado na frente Então eu resolvi deixar um pouquinho de baby hair aí Tá bom? Gente, vou falar uma coisa pra vocês Vocês não vão acreditar Acabei de sair do banheiro A minha unha Eu não sei o que aconteceu Ficou Horrível Gente, eu não sei o que aconteceu com a minha unha Ela ficou muito feia Ficou fosca Olha só como ficou Vou deixar assim pra vocês poderem ver melhor Gente, eu não sei se foi o sabonete que eu usei Não sei se foi o outro sabonete que eu tava usando pra lavar o rosto Mas olha só Ficou horrível Fala aqui pra mim nos comentários O que aconteceu com a minha unha Se vocês já aconteceram isso com vocês Me falem, gente Continuando com o nosso pardê Eu vim com esse creme, gente Já tava indignada com a minha unha Meu que esse creme aí Que é um hidratante da Nivea Que eu tô usando Que é muito gostoso, gente Ele deixa a pele com um brilho tão bonito Eu usei ele até na praia que eu fui Tá? Eu usei ele na praia Mas ele é tão cheiroso, gente Ele é próprio pra pele negra, tá? Então eu usei ele E ele é maravilhoso, gente Tão cheiroso E deixa a pele com um brilho maravilhoso, gente Eu adorei Olha só o brilho que deixa a pele, gente Eu tô Eu tô apaixonada Fica muito bonito Gente, eu fiquei muito feliz A minha unha voltou ao normal Eu não sei o que aconteceu Mas enfim Pelo menos ela voltou Eu passei Esse hidratante Como eu tava passando o corpo Obviamente pegou nas minhas unhas E voltou ao normal E bora de recção, né, gente Que não pode ficar andando Fedendo nesse Spar Day, né Aí eu passei, gente Eu passo tantos adorantes Que eu passo com a porta E com a janela fechada Gente do céu Mas depois eu morro, tá? Não façam isso Agora, gente Bora de máscara facial Eu tenho essa máscara de pupilo Há muito tempo, gente E ela ainda não venceu, tá? Mas ela é muito boa pra pele, gente Eu gosto muito dela Ela deixa a pele bem esticada, assim, sabe? Mas deixa a pele com uma fresca Com uma refrescância Que fala, né? É muito gostosinha, gente Eu passo ela em todo o meu rosto, tá? Ela é de pepina, né? Então por isso ela é assim Refrescante Dá aquela Aquela calma na pele É muito gostosa E eu passo bastante, tá? Agora é só deixar a máscara ter Até ela secar na pele, gente E é isso Muito gostosa essa máscara, gente E pra relaxar Acompanhar mais onde o meu espartame Eu peguei uma taça, assim, gente Eu peguei uma taça E coloquei refrigerante na taça Sim, porque eu mereço Gente, é porque eu não posso colocar a música Que tá tocando pra vocês no fundo Mas tá tocando uma música Com uma vibe tão boa Mas tão boa Eu tô me sentindo Eu tô me sentindo a gringa Nesse quarto, gente Vocês não tem noção disso Aí eu coloquei minha playlist Pra poder tocar no Spotify E é isso, gente Eu amo a minha playlist E as minhas músicas É uma vibe muito gostosa E as minhas músicas Gente, aproveitando que a máscara Ela tá quase terminando de agir Falar uma coisa com vocês Eu tava vendo no TikTok Eu sempre vejo vídeos de inspirações E tal no TikTok Aí tem aqueles vídeos Que tem várias mensagens Tô conseguindo falar direito Por causa da máscara Tá agarrada na pele Aí Vou deixar até essa imagem aqui Pra vocês poderem dar uma olhadinha depois E depois vocês me respondem aqui nos comentários O que vocês acham dessa imagem Aí, gente Eu fiquei pensando Cara Às vezes as pessoas pensam Que a gente tá Da solidão Sozinho Sem ninguém E a gente tá mal Tá na depressão E tal É... Gente, como que eu gosto De fazer as minhas coisas sozinha? Vocês não têm noção Como que eu gosto De me cuidar Fazer meu spa day Tipo, agora É... Eu tô aqui Li um pouco do meu livro Tô tomando aqui A minha Coca-Cola numa taça Não é vinho Mas é Coca-Cola Tô me cuidando E tipo Eu tô amando Eu amo me cuidar Eu gosto de ficar sozinha É tão gostoso, gente Às vezes as pessoas confundem Liberdade Com solidão E às vezes Não tem nada a ver, sabe? É... É você gostar Da sua própria companhia, cara É muito bom Você saber que Você é feliz sozinho É óbvio Se tivesse uma pessoa Com você Também é legal Não tô falando que não é legal É legal sim Mas se você tá sozinho Também é tão gostoso Não digo só relacionamento, gente Eu digo Pessoas, assim Entendeu? De modo geral E é tão gostoso E eu vou continuar Tomando a minha taça Aquela minha taça de Coca-Cola E é isso, gente Agora nem sei o que horas são A máscara já tá até Hum Tendo um rosto sozinho Ó Tá saindo Vou tirar essa máscara Vou continuar ouvindo minhas músicas Pena que eu não posso Colocar as músicas Que eu tô ouvindo aqui pra vocês Se não das direitos notorais Mas se vocês quiserem Também eu deixo naquele link De música com vocês atualizados Vocês vão me perguntar Lá no Instagram A SAC E responder E é isso, gente Tá amando Eu já tirei a máscara facial Do rosto Agora eu vou passar Esse creme da Nive Eu sempre mostro pra vocês Que eu só passo ele Durante a noite Porque durante o dia Ele deixa a minha pele Gente, muito ressecada Ressecada não Olhosa O efeito que eu contava Falei errado Deixa a minha pele muito olhosa Durante o dia Então Eu só hidrato minha pele Durante a noite mesmo Com ele E de dia Eu passo protetor solar Porque se eu pegar E passar protetor solar E mais essa máscara Meu amor Minha pele Ela fica Igual Óleo de peroba Brilhando pra caramba Muito E minha pele já é olhosa Aí ela brilha bastante Dessa vez deixou um pouquinho De beberé Por quê? Meu cabelo Tava caindo muito Então Tá muito apertado Aí eu deixando beberé E fica melhor Agora eu vou tirar essa Essa touca aqui Porque até pode ser coisa de máscara, né? Mas não é não Era só pra me molhar o cabelo Quando eu tava no chuveiro Soltando um pouquinho Essa trança Ai Que sensação gostosa Gente, eu precisava Desse espardeio A minha A minha pele tava muito Ruizinha, sabe? Porque Quando eu fico Naqueles dias Então me dá Muita espinha Aí Entendendo Tá descontrolando tudo Eu precisava Desse espardeio Pra me sentir mais Mais interessante Mais bonito Pra mim mesmo Que não tava Muito interessante não Tá me sentindo feio Sabe? A gente não é feio Mas às vezes a gente se sente feio E é isso E eu sigo aqui, gente Com a minha taça de Coca-Cola Tá acabando já A gente bugou ali Ai que delícia Bom, o cabelo Eu arrumei com a parte da frente Que eu mostrei pra vocês Mais cedo Foi isso Aí eu não vou passar gel Pra poder fazer É... O que é esse nome? Baby hair? Não vou não E é isso, gente Olha como que ela ficou bonita Na trança Ela já tava bonita, né? Mas quando você pega E faz o retoque Ela fica Bem melhor Ai Minha cabeça também tá cheirosa Porque eu lavei Ela sem reios Por isso que eu tive que pegar E fazer As trancinhas Algumas trancas de novo E é isso, gente Agora eu vou botar Alguma coisa Pra me assistir E é isso 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 E é isso